E por meio de um banco genético, a polícia identificou um estuprador em série e foi transferido de Minas Gerais para Brasília. O homem violentou e matou uma jovem aqui no DF em 2012. Encontrar esses dados no banco de dados foi uma informação que fez toda a diferença na nossa investigação. Para a polícia, não há dúvidas. O responsável por esse crime brutal é o Walker Fernandes Faraz, hoje com 24 anos. A principal prova contra o rapaz é um exame de DNA. O banco de perfis genéticos é uma ferramenta fundamental para esse tipo de investigação. E o Islany lutou antes de morrer devido às lesões causadas pelas facadas. Demorou cinco anos até que a polícia conseguisse identificar o autor do crime. Walker já é condenado por ter praticado três estupros em Unaí. Responde por um quarto estupro em Paracatu e também um outro homicídio em Minas Gerais. Agora ele deve responder por homicídio qualificado e estupro. Se condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. Uma pessoa com um perfil desse representa um grande perigo para a sociedade. Facilmente ele poderá voltar a cometer outro estupro se ficar em liberdade. A tecnologia foi uma importante aliada dos policiais. Na semana passada, para se chegar à prisão de outras três pessoas acusadas de violência sexual. Existe uma rede integrada de bancos perfis genéticos entre 18 estados da federação, mais a Polícia Federal. E essa rede é viabilizada por meio da Senas, o Ministério da Justiça. E por meio dessa rede nós temos conseguido resultados excelentes do ponto de vista de identificação de autores de crime. O banco de DNA do DF, considerado o mais antigo e completo do Brasil, teve 820 perfis genéticos cadastrados ao longo dos últimos 15 anos. Com a ajuda desse sistema, 92 estupradores em série foram identificados.